Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, eu me chamo Rodrigo Godoy Neste vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre os 7 erros mais comuns que acontecem nas máquinas de costura Mesmo que seja máquina de costura doméstica, industrial Quais são os 7 erros mais comuns que eu encontro aí na hora que eu vou fazer manutenção? Então, é importante você ver este vídeo para você evitar esses erros, tá ok? Porque eu vou falar aqui também algumas dicas para você poder evitar esses erros e não cometer na sua máquina E também já quero aproveitar aqui, convidar você que está assistindo este vídeo aqui A participar do nosso workshop, ou seja, vamos fazer lives a respeito sobre manutenção de máquina de costura Vai ser do dia 12 a 15 de agosto, tá? Então, como que você vai poder participar dessas lives? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de um grupo de WhatsApp Você vai clicar neste link e vai entrar neste grupo de WhatsApp E lá eu vou enviar os acessos para você participar desse workshop totalmente gratuito, tá bom? Olha só, não vai cobrar absolutamente nada sobre isso não Então, pode clicar aqui e já aproveita no link da descrição do vídeo Para você poder participar lá desse workshop, tá? Então, vamos lá pessoal, saber quais são os 7 problemas mais comuns em suas máquinas de costura Vamos lá então O primeiro problema mais comum que sai disparado está ligado em qualquer máquina de costura Vamos falar sobre essa peça aqui que nós conhecemos por agulha Então, é muito comum as costureiras, tanto iniciantes como também as costureiras que mais tempo Colocar a agulha do lado errado, tá? Então, se for em máquina de costura aqui, ó Industrial Olha a dica que eu vou dar para vocês legal, tá? Em qualquer máquina de costura reta industrial Você vai colocar a parte aqui, ó Tá vendo que nessa parte tem um rebaixo aqui, ó Que é a cava da agulha que nós dizemos Essa cava sempre vai ser para o lado de dentro da máquina Ou seja, sempre para o lado direito aqui, tá? Sempre para lá, sempre para lá Então, sempre quando você for colocar a sua agulha Você vai pegar aqui, certo? Vai colocar ela aqui e colocar a cava virada para o lado direito Não é para trás, assim, não é para frente É sempre para o lado direito e vai vir aqui E até o final, tá pessoal? Não se esqueça que até o final E aperta bonitinho aqui Então, esse aqui é de disparada, pessoal Um dos maiores problemas que eu encontro nas máquinas Ah, Rodrigo, não pode ser verdade É verdade, pessoal É verdade As pessoas acabam errando na hora de colocar A máquina não costura e chamam o mecânico Então, já pega essa dica E coloca aí no seu caderninho Vamos lá para o segundo problema mais comum O segundo problema mais comum, pessoal Está ligado à passagem da linha É muito comum as costureiras passarem a linha de modo errado Por exemplo, vamos lá Nessa máquina de costura aqui Eu passei a linha errado, tá? Para saber se vocês conseguem identificar o que está errado Então, vamos lá Eu quero que vocês deixem nos comentários aqui O que está errado na passagem de linha dessa máquina de costura aqui Diz aí, tá? Pausa aí o vídeo, escreve aqui nos comentários E depois você dá play para você saber, né? Se você continuar, você vai saber qual que é o problema Então, dá a pausa aí e vai lá e escreve o que está errado Pronto, escreveu o que está errado? Então, vamos lá Se você tiver máquina de costura industrial que nem essa daqui Ou que não seja eletrônica A única coisa que estaria errado é que a linha não passou aqui na molinha, tá? Mas se você tiver uma idêntica, essa daqui Então, você notou que eu não passei a linha nesse tensor aqui também, tá? Então, é importantíssimo passar a linha de modo correto Quer em máquina de costura industrial, quer em máquina de costura doméstica Passou errado, pode ter certeza que vai apresentar problema Então, esse é o segundo maior problema Vamos lá para o terceiro O terceiro problema, pessoal, é esse aqui que eu vou mostrar agora para vocês Tá? Vamos lá Tá vendo isso aqui? Esse tecido? Esse tecido aqui é um jeans, tá? Um tipo de jeans Ele é um jeans tipo malha, tá vendo? Então, o que que acontece? Qual que é o terceiro maior problema? Esse aqui também ganha disparada A pessoa vem aqui Dobrou uma vez Dobrou duas vezes Dobrou três vezes Não estou falando só desses jeans Pode ser jeans mais grossos E vem aqui na máquina E quer costurar esses jeans E aperta o pedal E vai muito rápido Uma coisa que vocês tem que ter em mente, pessoal Mesmo que seja em máquina de costura dessa daqui, tá? Mesmo que seja em máquina de costura reta industrial Ela tem um limite Existem máquinas próprias para poder costurar vários tipos de tecidos, tá? Vários tipos de tecido não Tecidos grossos Então, ela vai aguentar Você que aguenta tecidos mais grossos? Aguenta Mas não chega a um ponto de ser muito grosso, tá? Porque você vai desregular a máquina de costura E principalmente se for uma máquina de costura doméstica, tá? Então, se você quer uma máquina de costura doméstica E quer costurar essa aqui Ela vai desregular Então, esse é o maior problema, assim Por assim dizer Que dá de máquina de costura ficar desregulada A pessoa vai lá Tenta costurar A máquina de costura trava E a máquina simplesmente desregula Ou seja, a barra da agulha Certo? Não funciona mais Por quê? Porque ela desregulou com a lançadeira de baixo Aí precisa fazer a regulagem E caso você deseje aprender a fazer essa regulagem Aí da lançadeira com a barra da agulha Eu tenho um curso completo sobre isso Esse curso vai ensinar exatamente do zero Como desmontar a máquina de costura Como que você faz para poder fazer essa regulagem Máquina de costura doméstica, tá? E o preço está bem em conta aí Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também E também no primeiro comentário fixado, tá? Ok? Caso você desejar fazer Então vamos lá para o nosso próximo problema Pessoal, o próximo problema é isso aqui, ó Vamos imaginar que você está costurando aqui Nesse tecido aqui, tá? Ó, está costurando nesse tecido aqui Lembrando que está sem linha, tá? É só para mostrar para vocês Você está lá costurando bonito, tá? Costurou o tipo de tecido que você quer Talvez costurou uma calça, uma saia Não importa Você costurou Aí você foi lá Deixa eu parar a agulha na parte de cima aqui Posição da parada da agulha acima Aí você foi lá Tirou o tecido E vai costurar uma outra roupa E pega um jeans E vem aqui no jeans Coloca aqui na máquina E começa a costurar E de repente você nota Que a máquina de costura Ou ela está quebrando a linha Do nada, você só trocou de tecido Estava costurando esse aqui fininho E colocou esse aqui mais grosso Ou, além de quebrar a linha A agulha começa até mesmo Bater ou danificar O que está acontecendo aqui? É muito comum as costureiras Não regular Isso aqui, ó Quando troca de tecido Essa pecinha aqui Nós chamamos de tensor Esse tensor Sempre precisa ser regulado Quando você troca de tecido Então o que você vai fazer? Se você for mudar de tecido Se está costurando esse aqui Se for mudar de tecido Você só costura um pouquinho Certo? E vê como que está Se está muito folgado Aperta um pouco mais Se está muito apertado Ou quebrando a linha Você solta um pouco mais É muito como as costureiras Não mexerem isso aqui Agora eu quero que vocês Deixem aqui o comentário Vocês costumam regular o tensor Na máquina de costura? Ou você não mexe Só deixa para mecânico? Coloca aqui nos comentários Que eu quero saber, tá? Então esse é um dos problemas Também que acaba A máquina de costura Dando problema E a costura Deixar um mecânico Para poder resolver Porque não sabe Regular a tensão O próximo problema Pessoal Está meio que ligado A isso, tá? Vou imaginar Que você está costurando Um tecido mais fino Mais fino Que talvez que esse aqui E está com uma agulha lá Talvez 11 Número 11 Você está costurando lá Está costurando Número 11 Agulha Perfeito Está barulho perfeito Na máquina Mas aí de repente Você troca de agulha Troca de agulha Troca de tecido E costura um tecido Bem mais grosso Coloca lá E começa a costurar E de repente Você nota que a agulha quebra Ou a agulha entorta Ou a máquina até mesmo sai Começa a fazer barulho Por que isso acontece? Isso acontece Porque a agulha 11 Ela não aguenta Costurar tecidos Mais grossos Tecidos pesados Você tem que colocar uma agulha Com uma numeração maior Então quando é tecido fino Você tem que costurar Com uma agulha fina Ou seja A numeração dela Menor Quando é mais grosso A numeração é maior Se por acaso Você está costurando aqui Um 16 Está lá costurando 16 E de repente Você para E pega um tecido mais fino E coloca aqui Um seda Não precisa ser esse tecido aqui não Esse aqui é só um exemplo E começa a costurar O que que acontece Pessoal Acontece que o tecido Vai encher Cheio de buraco Vai ficar buraco no tecido Por que? Porque a agulha é muito grossa Para o tipo de tecido E vai danificar Aí que acontece Problemas E a pessoa liga para o mecânico Dizendo que a máquina Não está regulada Mas na verdade ela está Ela só não trocou a agulha Então esse também é um problema Muito comum Que acontece nas máquinas de costura Então aí você já pode Evitar E tá ok? Tenha uma agulha aí Pelo menos aí Com uns diâmetros diferentes Para você poder costurar Tipos de tecidos diferentes Vamos lá para o próximo problema O próximo problema pessoal Está ligado com a agulha também Tá? É muito comum É muito comum As costureiras Usarem agulha De modo infinito Ou seja Para sempre Ou até ela quebrar Ou até ela entortar Quando isso acontece Pessoal A agulha Ela cria uma camada Nela Vamos mostrar aqui para vocês Para vocês verem Aqui na ponta da agulha Pessoal Está vendo? É bem vermelha Bem na ponta da agulha Ela é bem fina Está vendo? Bem afiada Na ponta dela Começa a ficar Abaulada Ou seja Ela não fica mais afiada Fica como se fosse Pegasse um martelo Aqui e batesse nela Então a ponta dela Acaba estragando E quando a ponta dela Estraga O tecido Ela vai começar a rasgar O tecido Em vez de furar E quando isso acontece Ela começa a fazer mais força Então pense assim A máquina está lá Costurando Frequentemente E está furando um ar Ó Vamos lá Vamos fazer um exemplo aqui Ela está costurando Certo? E ela está maciazinha Porque é agulha nova Ponta nova Mas chega uma hora Que a agulha Começa a desgastar A ponta dela Enquanto a ponta desgasta O que acontece? Você está costurando Certo? E A agulha Precisa fazer mais força Porque a ponta Já não é afiada Ok? E por causa disso Não dá problema Na máquina em si Mas A agulha vai começar A ficar torta Porque ela está fazendo Mais força E como ela é fininha Não vai aguentar Tanto o tranco E quando ela entorta Pega na lançadeira Que é a parte de baixo Da máquina E pode danificar Sua lançadeira Então é muito comum As costureiras Não trocarem a agulha É importante você trocar Com uma certa frequência Ok? Então Essa dica é Excelente aí Para vocês Outra dica Que logo de cara Para vocês Para não ficar muito longo O vídeo É que as costureiras Não tem o hábito De fazer a limpeza Aqui nessa parte Da máquina Não desmonta aqui Não solta E não limpa Quando não limpa O que acontece? A máquina fica forçando Lançadeira trava E assim sucessivamente Então esse é um problema comum Que eu pego Eu abro aqui Às vezes Na máquina Da costura da pessoa E está cheio de sujeira E por causa disso Está ocasionando problema Então a limpeza É primordial Eu não sei se eu estou Eu não sei se eu estou Já na sexta Ou na sétima Mas eu quero dar Uma bônus Aqui para vocês A bônus É a seguinte É a lubrificação Da máquina de costura Que é essa maquininha Aqui Lubrificação Tanto dessa Com a outra Sempre verifique O cárter Que é aqui A parte de baixo Da máquina Verifique se o óleo Não está sujo Se não está gasto E sempre tenha em mente Em você trocar o óleo Pelo menos A cada seis meses Seis a sete meses Nessas máquinas Se você costura Frequentemente Se você tem uma máquina De costura Como essa daqui Por exemplo Que é uma doméstica Aí você vai lubrificar A cada oito meses Porque precisa desmontar Vai colocar graxa Em algumas partes Por exemplo Como você está vendo Que eu coloquei graxa aqui E assim sucessivamente Então a cada oito meses Em máquina de costura industrial A cada seis meses Você vai efetuar a troca Tá bom? Então pessoal É isso que eu queria Ensinar hoje para vocês Sobre esses problemas Que acontecem nas máquinas E não se esqueça Clique aqui Na descrição do vídeo Entre no grupo De WhatsApp Para vocês participarem Do nosso workshop Tá ok? Então Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço E até os próximos vídeos Até mais Tchau 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 Tchau